Quero cumprimentar a todos nessa manhã, agradecer pela presença. É uma satisfação estarmos aqui para tratar desse assunto que é de grande importância e relevância para a rede de trilhas, a governança. A gente sabe que é um tema árduo, mas é um tema super necessário, super importante, que vai trazer toda a segurança jurídica na implementação das nossas trilhas. Por isso, nessa hora, eu quero convidar para compor aqui a mesa que vai tratar da governança no sistema Rede Trilhas. Quero pedir o Hugo de Castro, que é o presidente da Rede Brasileira de Trilhas, para compor, por gentileza. Dando sequência, quero convidar a Tatiana Petra, coordenadora geral de produtos turísticos do Ministério do Turismo, para compor a mesa. A coordenadora geral de uso público e negócios do ICMBio, Daniele Roegg Fernandes. O coordenador de gerência de promoção internacional do turismo de natureza, da Embratur, gentil Venâncio. Isabela Tioqueta, diretora técnica do Paraná Turismo, do Estado do Paraná. Bem, nós vamos começar fazendo algumas considerações, algumas ponderações que são importantes, antes de passar a palavra para os nossos convidados. Quero pedir para iniciar a apresentação, por gentileza. Pode passar, por favor. Bem, falando um pouquinho de governança, a gente não pode se furtar a falar da legislação que regula a Rede Trilhas. Então, nós temos a Portaria Conjunta 407, que institui a Rede Nacional de Trilhas de Longo Custo e Conectividade. Assim como nós temos a Portaria Conjunta, número 500, que definiu os critérios de adesão de trilhas à rede de trilhas. Então, não nos cabe aqui falar, nós não vamos tratar exaustivamente da legislação em si, mas apenas mencionar, porque faz parte do Instituto da Governança tratar um pouquinho dos normativos, dos marcos legais que regulamentam essa política pública. Pode passar, por gentileza. E, nesse sentido, eu quero falar um pouquinho do trabalho, das competências, do que compete ao Ministério do Meio Ambiente enquanto coordenador dessa política pública. E eu destaquei apenas alguns pontos que são importantes... Ah, obrigada. Que são importantes em relação a essa política pública, que é manter a base de dados com informações, mapas, dados da rede de trilhas, assim como disponibilizar informações no site do Ministério, no site específico da rede de trilhas. Eu vou falar um pouquinho das entregas, do trabalho que a gente vem desenvolvendo no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, em conjunto também com os outros órgãos de governo, do governo federal, que é o Ministério do Turismo e é o ICMBio, que são parte integrantes dessa política pública, que é bem importante para o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, e que traz conservação da biodiversidade para o nosso Brasil. Como resultado dessa política pública, da implementação dessas portarias, nós já temos hoje, aderidas à rede nacional, seis trilhas, com portaria publicada pelo Ministério, assinadas pelo Ministro do Meio Ambiente, e nós estamos com duas já em fase, aprovada na preliminar, na fase 1, com, aguardando a apresentação de documentação para aprovação na fase 2. Bem, como consequência das competências, daquilo que cabe ao Ministério do Meio Ambiente nessa política pública, nós temos disponíveis lá no stand, em trabalho conjunto com o ICMBio, nós disponibilizamos um folder de implementação da rede de trilhas, que é bem importante para que as instâncias de governança, os proponentes que têm interesse de fazer a implementação das trilhas, que eles tenham disponível um material que venha auxiliar minimamente de como fazer essa implementação das trilhas. Nós trabalhamos há algum tempo, em conjunto com o Ministério do Turismo, e também o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, com a cartilha rede de trilhas, que ela tem como premissa trazer esses critérios para adesão à portaria, para adesão à rede de trilhas. O lançamento dessa cartilha vai se dar no dia de hoje, após a mesa, vai acontecer lá no stand do governo federal. Então, todos estão convidados, assim que a gente terminar as apresentações aqui da mesa, nós vamos nos dirigir, porque nós vamos fazer esse lançamento dessa cartilha no dia de hoje. É um material muito importante, porque traz esclarecimentos e informações importantes para quem tem interesse de apresentar, de fazer adesão à portaria, à rede nacional. E nós estamos em desenvolvimento, pelo Ministério do Meio Ambiente, do site da Rede Trilhas. Esse site, ele já começou a ser desenvolvido há um tempo atrás, então nós estamos dando continuidade a um trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo Ministério. Esse site, ele está em desenvolvimento com a equipe técnica local. E eu tenho que agradecer também muito à equipe que trabalha no âmbito do Ministério, o Marcos, o Pablo e a Mônica, que têm nos apoiado de maneira incondicional para desenvolvimento também desse sistema, que vai facilitar muito a vida dos proponentes no momento de apresentação dos documentos para adesão à rede de trilhas. Nós temos o apoio significativo da associação, a associação trabalha bastante com as trilhas, no momento de amadurecimento dessas trilhas, até que ela chegue no ponto de fazer adesão à rede nacional de trilhas de longo curso. Então, é só nesse momento que essa documentação chega para a gente, hoje ela chega via e-mail ou mesmo via físico. E nós, por meio desse sistema, isso vai ser possível ser feito via plataforma, via esse sistema, para facilitar a vida daqueles que têm interesse de fazer adesão à rede nacional. E toda análise também por parte do governo federal, que compõe o Ministério do Meio Ambiente, o CMB e o Ministério do Turismo também vão ter acesso para poder facilitar essa articulação e esse trabalho em relação à rede de trilhas. Além disso, nós temos esse app Parques do Brasil. Ele já foi lançado, mas ele foi, em algum momento, tirado do mercado. Ele está em processo de adequações, de adaptações também pela equipe lá da secretaria. E, em momento oportuno, ele vai ser relançado. Então, nós vamos trabalhar em conjunto com o ICMBio. A gente precisa muito do apoio da equipe lá da CGUPE, para que a gente consiga dar uma cara nova, incorporar realmente a política pública, que é da rede de trilhas, que a gente quer incorporar nesse aplicativo. E todos esses sistemas, tanto do site da rede de trilhas, quanto desse sistema, para os proponentes fazerem adesão à rede nacional de trilhas de longo curso e conectividade, tanto do app, estão com previsão para lançamento ainda este ano. Nós tentamos fazer um trabalho de entrega das sinalizações até o Congresso, mas não foi possível, mas estamos em trabalho com as equipes pelo Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com o ICMBio, para disponibilizar sinalizações para as instâncias de governança que estão aderidas à rede nacional, para ajudar na implementação das trilhas. Então, nós estamos com um processo de licitatório dentro do Ministério para aquisição de em torno de 2.500 placas que vão ser disponibilizadas para os locais, já vão ser entregues nos locais para que seja feita essa implementação, para ajudar as instâncias, para ajudar e fomentar a implementação das trilhas de longo curso. Então, o que nós temos como desafios? Nós temos vários desafios, eu não quis ser exaustivo aqui, mas eu elenquei três que são bem importantes e que a gente tem se deparado ao longo das análises, ao longo da implementação da política pública, que é a modernização da portaria conjunta, que foi criada lá atrás, a gente tem conversado bastante inclusive com o Pedro Menezes. A gente entende que a portaria 500 foi um marco muito importante para a implementação dessa política, mas a gente entende que todas as legislações, todos os normativos, tudo aquilo que a gente desenvolve, em algum momento a gente precisa passar por um processo de modernização e de melhoria para que a gente consiga avançar na política pública. Então, a gente entende que tem alguns aspectos, por exemplo, como a trilha motorizada, é um ponto que é importante, vira e mexe, a gente se depara com essa questão quando a gente vai fazer análise de documentação, quando a gente é interpelado pelos proponentes. Então, esse é apenas um dos pontos que eu menciono para fins, que é importante a gente fazer essa modernização da portaria. Outras coisas que a gente se depara bastante são as anuências em terras privadas, terras públicas, a gente tem dificuldades? Temos, mas temos menos, somos poder público, então, a gente, enquanto órgão público, a gente ajuda na articulação junto aos estados, municípios, com as unidades de conservação, aquilo que é federal, a gente trabalha para fins de ajudar na viabilização dessas anuências. Mas a gente vê que grande parte das dificuldades para a implementação das trilhas se dá nas anuências por parte dos privados. Então, esse é um ponto de reflexão que eu acho que tem que ser tratado no âmbito de governança daqueles atores que estão envolvidos nessa temática para que a gente possa buscar caminhos para minimizar essas dificuldades, para ver como nós, enquanto governo, governo federal, aí eu menciono, MMA, Ministério do Turismo, junto com o CMB, o que pode apoiar as instâncias de governança nesse sentido. Além disso, nós precisamos estabelecer um normativo de governança que englobe todos os atores envolvidos nessa temática. E aqui eu também quero fazer um agradecimento até ao Pedro Menezes, que nos ajudou com uma minuta de um normativo referente a essa governança. A gente ainda não conseguiu amadurecer esse normativo, mas já foi um esforço por parte da associação, por meio do Pedro, de nos apoiar nesse sentido. a gente tem conversado bastante que é necessário a gente estabelecer padrões, procedimentos, para que a gente consiga trazer elementos claros, para que a gente tenha todos os atores envolvidos em relação a governanças, que tenhamos reuniões periódicas, não só entre o ICMBio, M2 e MMA, que é o governo federal responsável pela política pública, mas que a gente traga os estados, porque nós temos trilhas que passam dentro de áreas estaduais, que a gente envolva os municípios, porque também temos trilhas que passam em áreas municipais, temos associações do meio ambiente estaduais, associações do meio ambiente municipais, nós temos vários atores envolvidos, que a gente também envolva a associação brasileira de trilhas também de longo curso, para que a gente tenha encontros periódicos, para que a gente venha realmente discutir a política pública de forma macro, que a gente consiga disseminar essa política no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional, por isso nós convidamos aqui a Embratu, representada na pessoa do Gentil, e nós agradecemos a presença, Gentil, porque entendemos da importância dessa política pública para o Brasil, entendemos que a rede de trilhas de longo curso, ela traz desenvolvimento, ela gera emprego, ela gera renda, ela traz conservação da biodiversidade, e por isso nós precisamos unir esforços todos juntos em prol de buscar a implementação dessas trilhas, de buscar as adesões à portaria, à rede nacional de trilhas de longo curso, e por isso a gente entende a importância de buscarmos vencer esses desafios todos juntos. Bem, então, por isso, encerro a minha fala deixando aqui o objetivo da mesa, que é o objetivo da mesa de governança do sistema rede de trilhas de longo curso é buscar estratégias com os atores envolvidos na temática, visando a disseminação no âmbito nacional e internacional da política pública em tela, ampliando as adesões à rede nacional de trilhas de longo curso, com o propósito de fomentar o desenvolvimento econômico da região com geração de emprego e renda e trazendo conservação da biodiversidade, eu acrescento. Tá bom? Então, eu agradeço e eu quero convidar o Hugo para trazer as suas considerações. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigada. Obrigada. Pode trocar a apresentação, por favor. Pessoal, bom dia a todos. Prazer estar aqui, participando dessa mesa. Falar um pouquinho de como está estruturado a nossa associação, a Associação da Rede Brasileira de Trilhas. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre a importância de uma governança. Porque é um assunto que parece despercebido, principalmente para quem está caminhando, para quem visita. Parece que a trilha é só um caminho feito por alguém que a gente não sabe quem é, mas está lá. Então, para que serve uma governança? O que é uma trilha sem governança? Deixa eu descer um pouquinho aqui, ficar um pouquinho mais longe. Então, se a trilha não tiver governança, o traçado dela é um traçado que vai ser como? Vai ser aquele que toca para cima ou vai ser um traçado mais sustentável? Se não tiver governança, quem vai fazer um manejo dessa trilha? A sinalização? Quem vai fazer a articulação entre as comunidades, os locais, os quilombolas, os municípios vizinhos, se não tem uma governança? Então, é importantíssimo que cada trilha construa a sua governança. É isso que a Associação Rede Brasile de Trilha incentiva e apoia. Quem vai fazer quem vai cogitar orçamentos, escrever projetos, porque tudo precisa de dinheiro. a gente vai comprar uma lata de tinta, precisa de dinheiro. Eu vou pegar um ônibus na trilha, precisa de dinheiro. Então, tudo rola através de dinheiro também. Então, tem que ter alguém que engaje os voluntários. E quem faz isso é realmente a governança da trilha lá no campo. Se essa trilha não tem governança, ela não vira um produto turístico, ela não atrai as pessoas, então, ela não gera o que a gente está pretendendo aqui hoje no Congresso, que é o quê? As trilhas transformarem o futuro do nosso Brasil, de forma sustentável. Vou falar um pouquinho de como está estruturada a governança da associação. Então, falando isso, cada trilha tem uma governança, tem trilhas que têm uma governança muito micro, é uma trilha pequena, é uma família, é uma proprietária de terra que tem uma trilha, então, ele tem uma governança pequena. Do outro lado, a gente tem uma trilha lá de 1.200 quilômetros, que já tem CNPJ, já tem funcionário, já tem pessoas trabalhando, então, a gente tem dos dois aspectos, o micro e o cara mais estabelecido. E a gente tem hoje na associação mais de 150 trilhas, a gente vê o Congresso com um número um pouco abaixo, de 124, 27, a gente tem mais de 150 trilhas em todos os estágios de implantação. Então, essas trilhas, elas se agrupam localmente, por quê? Porque, após uma trilha, começa outra, e começa outra, e começa outra, até formar uma grande trilha nacional. Ou seja, uma trilha nacional, a gente não tem um conceito americano da Palácio-Untré, que é uma trilha única, linear, não, a gente tem várias trilhas que unidas vão virar uma trilha grande, trilha nacional. Então, eles se reúnem, tem essa governança local, para se articular para quê? Para se articular com os municípios, articular com os entes ali em volta. E essa governança local também se articula, para quê? Para gerar uma governança regional. O exemplo do Rio de Janeiro, a gente tem uma governança só para tratar das trilhas do litoral norte, outra do litoral sul, outra da serra. Então, a gente tem essas governanças regionais. E, acima disso, a gente tem também a governança das trilhas nacionais. Por quê? Juntando todas as trilhas regionais, a gente tem a grande trilha nacional. O exemplo mais icônico aqui, nosso, é a OIAPOC e o CHUI. A gente tem representantes aqui desde o OIAPOC até o CHUI no Congresso aqui. E esse sonho parece muito distante, mas não, pessoal. Esse sonho está quase ali. É só a gente trabalhar que a gente vai conseguir. E também a gente tem a diretoria, a diretoria eleita da associação, que essa diretoria, a gente tem 12 diretores temáticos e cada diretoria tem o seu GT de grupo de trabalho. A gente tem, mais ou menos, no último censo, mais de mil pessoas envolvidas na associação. Desde o pessoal lá da trilha até a nossa diretoria. e como é que a gente organiza isso tudo no nosso trabalho? É um trabalho muito insano. É um trabalho basicamente de voluntários. Por quê? Porque a gente não tem renda ainda. Então, o nosso próximo prazo agora é ter algum tipo de financiamento para conseguir uma secretária executiva. Essa é a nossa batalha. A Marta falou aqui que a Rota Vicentina, que é uma trilha, tem dois funcionários. A gente está falando aqui de um sistema, de uma governança, de um sistema de trilhas nacionais. A gente não tem nenhuma ainda. Nenhum funcionário. Então, se a gente quiser realmente evoluir, a gente tem que dar esse próximo passo. Só a Appalation Trade tem 100 funcionários, uma trilha. É claro que ela tem 100 anos, a gente vai percorrer um bom pedaço ainda, até chegar lá. Mas é para onde a gente tem que caminhar. Só que a gente não tem ainda, roubando um pouquinho da fala da Aiane, a gente também não tem uma governança de todos os entes. Quem vai coordenar isso tudo aqui? Os municípios, os estados, os signatários da Portari, que é o CMB, o Ministério do Turismo e do Estado do Meio Ambiente, a Embratul, outras instituições nacionais e internacionais. Quem vai coordenar isso tudo? A gente não tem isso. A gente não tem uma governança do sistema. Não tem. A gente precisa construir isso. E o Congresso, eu espero que seja o primeiro passo para isso. Gostei muito da falar da Daiane, a gente está muito conectado. Por quê? O que seria o sistema sem governança? Se o impacto de uma matriz sem governança é basicamente um caminho no chão largado, imagina um sistema. Eu acho que o sistema sem governança resulta nisso. ou seja, um Estado está trabalhando em um caminho, o Estado mais acima está trabalhando em outro caminho e nunca vão se encontrar. É basicamente isso. Ou isso. O sistema desmorona por quê? Porque não tem ninguém ali batendo um bumbo, coordenando. Então, é muito importante, acho que o nosso próximo passo aqui realmente é criar essa governança geral do sistema. O sistema é uma política pública nacional. Isso precisa ser liderado por uma entidade que tem legitimidade e permanência. A gente quer o sistema permanente. A gente não quer trabalhar, 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 construir algo e não ter continuidade. Por quê? Se a gente conseguir um dinheiro hoje, quem vai definir para qual trilha vai? Sou eu? É você? É você? Não. Precisa ter alguém que pense isso. Quem fará, lembra da fala do Pedro ontem, de que é o problema do mosquito? É o problema do município? Do Estado? É federal? Então, a gente tem que ter, quem fará essas articulações entre esses entes federativos? A associação não tem força para isso. Ela está batalhando para isso. Mas não tem força para isso. Precisamos realmente de um grupo coeso que troque essas ideias e que defina essas questões. Quem fará as articulações com outras entidades públicas e privadas? A associação fala no nível dela. E quem vai falar do sistema? E quem fará as articulações com os outros países? A gente quer criar aqui uma grande rota pan-americana. Quem vai falar com a Bolívia, a Colômbia, os Estados Unidos? hoje esse papel está muito na associação, mas precisa de uma governança legítima para isso. Então, pessoal, vou encerrar a minha fala. Então, a gente precisa urgente da criação de um Conselho Nacional de Tris de Long Curso. E só vai funcionar se esse conselho tiver uma grande participação da sociedade civil. Porque, na prática, é ela que está lá no terreno fazendo as trilhas. E as trilhas servem para quem? Servem para a sociedade civil fazer, caminhar, velejar, turistar. Então, eu queria sair aqui com o compromisso de todos para a gente marcar a primeira data dessa reunião para discutir esse documento. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Hugo. Que bom. Já temos desafios e datas para marcar. Isso é bom. Então, dando sequência à nossa mesa, eu quero convidar a Tatiana Petra, que vai trazer as considerações do Ministério do Turismo. Bom dia a todos, a todas, é um grande prazer estar compondo essa mesa hoje, que se trata da governança. Aliás, a governança tem sido a pauta principal, não por menos, acho que todos já entendemos que a governança é o core, o coração do sucesso de qualquer político, qualquer projeto que queira se conectar com todas as partes em que cada um tem o seu papel e a sua função. E aqui, representando o Ministério do Turismo, vou passar com vocês um pouco do que o Ministério do Turismo vem contribuindo em prol das trilhas de longo curso. agora só me ensinem. Aí. Bom, a Daiane e o Hugo já passaram um pouco por esse histórico, então, aqui eu vou destacar um pouco do que o Ministério, do ponto de vista das instâncias de governança, do turismo, vem colaborando nessa trajetória. Como a Daiane já apresentou, a instituição da Rede Trilhas nasce da portaria conjunta, ali em 2018. Em seguida, a gente, então, define os critérios para adesão à Rede Trilhas e colabora com a construção da cartilha, que aí vem traduzindo o que a portaria não detalha. Então, para facilitar o processo de adesão à Rede Trilhas, um passo importante e que vem crescendo a cada momento. Daiane trouxe aí os números atualizados, quer dizer, de seis trilhas já temos mais duas em curso, e esse é um dos desafios, é aumentar a adesão das trilhas na Rede Nacional. Ela foi iniciada com a adesão da trilha Transcarioca, depois Caminhos de Cora, a trilha da Sucupira, e nós levamos em abril do ano passado, nós começamos a movimentar as instâncias de governança do turismo e para as pautas do turismo por meio da Rede de Inteligência Mercadológica e Competitiva, a qual essa coordenação faz parte, nós levamos para todos os representantes que fazem parte da Rede de Inteligência Mercadológica Competitiva do Turismo, que é formada por representantes das secretarias de turismo, cultura ou meio ambiente, aquelas que estejam alocadas ao turismo, assim como os representantes dos SEBRAE de todas as 27 unidades federativas. O SEBRAE, como todos sabem, é importante, tem um papel fundamental nesse processo também, são nossos braços na ponta, é todo o fomento que nós precisamos dar, estruturação ao empreendedorismo, então, nós temos essa parceria com eles, além de uma composição também do próprio Ministério de outras áreas. Então, a Rede de Inteligência de Mercado foi um passo importante de sensibilização, essa sensibilização junto à Rede de Inteligência foi um importante passo para a gente começar a sensibilizar todas as entidades para o tema e para esse produto turístico tão estratégico para o posicionamento do nosso país no segmento do turismo de natureza. Bom, aqui a gente segue na linha do tempo e, hoje, nós estamos desenvolvendo um manual de criação, estruturação e promoção, posicionamento do mercado, das trilhas. E realizamos ontem uma oficina para iniciar a construção desse manual. A entrega desse manual irá ocorrer em outubro. Então, é uma construção conjunta, coletiva, junto com todas as entidades aqui presentes. Ontem, nós tivemos uma participação bem ativa de todo mundo aqui na oficina realizada ontem e, daí, já agradeço a participação de todos. Foi bem importante. Vocês veem, a governança, na verdade, é o core, porque é o momento de darmos as mãos mesmo para a gente ver tudo isso caminhando de uma forma mais célere, mais unificada e, assim, somando esforços, cada qual no seu papel. Nós também apresentamos a Rede Trilha para as instâncias de governança regionais. É importante dizer, assim, o Ministério do Turismo, quando foi criado, um dos principais programas que nasceu junto com o Ministério em 2003, que o Ministério do Turismo foi criado, foi o programa de regionalização. E esse programa, ele só se perpetua até hoje, e é forte como é até hoje, graças às suas instâncias de governança muito bem estruturadas estruturadas, e que tem um papel fundamental nesse ecossistema aqui da Rede Trilhas. Então, nós apresentamos e vemos cada vez atuando de forma mais próxima com essas instâncias de governança na ponta, porque nós sabemos que é na ponta que a coisa acontece. aqui alguns papéis e responsabilidades. O que cabe ao Ministério do Turismo é consolidar as trilhas de longo curso como produto turístico estratégico para o funcionamento do Brasil no segmento do turismo de natureza. O apoio à criação, estruturação e à promoção das trilhas de longo curso, que está ocorrendo agora. Esse manual, na verdade, é o início, porque é o início de um grande passo, mas já é uma entrega importante no que cabe ao Emitur. Ampliar e diversificar a oferta turística brasileira de modo a estimular o turismo em áreas naturais, gerar emprego e renda para as comunidades nas quais os percursos se desenvolvem. E, com isso, nós também temos outros programas que atuam em conjunto com a nossa coordenação. Eu queria aqui mencionar o papel fundamental que a Rede Trilhas tem no Ministério, a pessoa fundamental, na verdade, para tudo isso acontecer, que é a Fabiana Oliveira, a nossa coordenadora de posicionamento. E que, sem ela, muita coisa não teria acontecido. Então, ela é uma pessoa muito chave, que acompanha essa trajetória desde o início. eu acho que um dos principais papéis também é apoio à comercialização e ao posicionamento competitivo das trilhas. Então, ao passo que... Desculpe. Vou ter que voltar. Aqui. Está até aí o Hugo e a Fabi na tela. Bom, é a promoção e o apoio à comercialização. desde que as trilhas começaram a se estruturar e se transformar em produtos turísticos, a gente tem apoiado a comercialização e a promoção de diversas formas. Uma delas é a participação nas grandes feiras e eventos do setor. Então, seja a WTM, a Abave, que são feiras bem representativas do setor, as trilhas ganharam muito destaque e interesse dos agentes do receptivo e foi uma forma também de disseminar. Tivemos presença em momentos de capacitação junto aos agentes para eles entenderem o que é isso, porque, de fato, para a gente isso é muito corriqueiro, mas, para o mercado, a gente ainda vem apresentando e sensibilizando e atraindo os olhares do mercado para a trilha enquanto produto turístico. Bom, eu acho que, no geral, também, é muito breve, já acabou o meu tempo, mas, assim, no geral, é isso. Queria agradecer em nome do Ministério do Turismo nos colocando à disposição aqui ao longo do evento. Mais tarde, a gente vai tratar de uma mesa específica aqui com a Montaneiro Expedições, na presença do Rafael, que também está aqui presente, e com a Chilene da Pés no Cerrado, também com o Gentil, em que nós iremos tratar um pouco mais profundamente sobre as trilhas enquanto produto turístico. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Para dar sequência à nossa mesa, eu quero convidar a Daniela Roig, coordenadora-geral de uso público e negócios, para fazer essa apresentação. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos nós, não é? Bom, pessoal, como todo mundo sabe, governança é um arranjo de gestão. Não vou me repetir muito, MMA, Ministério do Turismo, o Hugo, aqui da associação, já falaram um pouquinho sobre como funciona essa governança. Mas, rapidamente, como é um arranjo de gestão, funciona com o ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, fazendo essa iniciação, vamos dizer assim. Envolve também entidades e órgãos públicos, como secretarias de meio ambiente, estaduais, secretarias de turismo, também municipais e estaduais. também a gente tem as organizações da sociedade civil, que são vocês, que estão presentes, que são os voluntários, que estão sempre presentes nessa agenda. Também a associação, que é uma importante organização para que as trilhas se desenvolvam. e também a gente tem os entes privados, por exemplo, treino turístico, concessionários, também proprietários de terras. Enfim, essa governança, ela é uma governança maior, que também inclui instâncias de governança locais. Essas estruturas, essas instâncias de governança desenvolvidas localmente, são estruturas de gestão pré-existentes que podem ser aproveitadas. Como, por exemplo, os mosaicos de UC. Ontem, não sei se vocês viram, que teve uma palestra sobre a transcarioca. Oi? Isso. E ela fala muito sobre essa questão da governança local. Então, a gente também tem reservas da biosfera, a gente tem as regiões turísticas, sítios do patrimônio, unidades de conservação em geral, que podem realmente serem estruturas, serem aproveitadas, se for o caso. Aqui, como todo mundo já falou, todo esse sistema de governança que a gente está falando é refletido nessa portaria conjunta, 500. E ela, eu convido vocês, quando quiserem, olharem, está no site do ICMBio, deem uma lida lá, porque ela é muito importante para todo esse sistema. Como a Daiane havia dito, precisa de modernização, precisa de melhorias, mas já foi um marco extremamente importante para avançar nessa questão da rede de trilhas. Bom, então, agora, vamos falar um pouquinho do papel do ICMBio. O que o ICMBio faz para contribuir com essa governança e com esse sistema? O ICMBio faz o aproveitamento da governança da OCE se utilizando dos conselhos gestores e das câmaras temáticas, que são muito importantes para essa implementação das trilhas, para deliberações, para ajustes que necessitam ser realizados. Além disso, a gente tem também capacidade operacional, que são as equipes de execução, que são os nossos agentes temporários ambientais. Esses agentes, eles cuidam das trilhas, eles orientam usuários, eles estão sempre presentes, fazendo um trabalho bem bacana. E, junto com os atas, nós temos o programa de voluntariado, que é fundamental. Acho que aqui tem alguns voluntários, a maioria de vocês, inclusive, estão sempre atuando dentro das trilhas. E, em nome do ICMBio, antecipadamente, eu agradeço, porque é muito importante a participação de vocês. Então, esse programa de voluntariado, junto com os atas, ele faz com que o ICMBio consiga atuar de forma mais efetiva nesse processo de construção da governança da rede de trilhas. Além disso, a gente tem esforços de capacitação, que são cursos, oficinas, aquisição de insumos, materiais, ferramentas, inclusive, pessoal, aqui, eu trouxe para mostrar para vocês, tem algumas publicações, essa aqui é uma delas, a gente vai distribuir para vocês, está no site do ICMBio, está lá na, aqui, vai estar disponível no estande para quem quiser pegar, porque são publicações muito importantes e que elas padronizam, elas ajudam na construção dessa gestão e dessa governança. Esse aqui, por exemplo, esse manual de sinalização de trilhas, ele deve ser padrão, ele deve ser utilizado de forma padronizada. Eu acredito que esse manual ajude muito nessa sinalização, nessa construção da rede de trilhas. Além disso, todas essas publicações aqui, elas ajudam na capacitação das equipes técnicas, os brigadistas, os atas, os voluntários, porque é a partir dessas referências técnicas e dessas publicações que o ICMBio consegue fazer a implementação das trilhas. Eu quero até abrir um parênteses aqui e agradecer a COEST, que é a Coordenação de Ecoturismo, que é quem faz esse trabalho de estudo para que a gente consiga publicar esses manuais, esses procedimentos, esses fundamentos, o próprio hall de oportunidade de visitação, que é um trabalho extremamente importante para o desenvolvimento da rede trilha. E esses manuais aqui, todos eles foram feitos por especialistas nossos, Bernardo Issa, Paulo Faria, tem o Fábio França, tem também o Alan Crema, enfim, tem várias pessoas envolvidas e também a gente não pode deixar de falar do Pedro Menezes, que está sempre envolvido com essas publicações e essas questões tão importantes. Também estão todos disponíveis no site, também vamos disponibilizar os exemplares impressos, caso vocês queiram. E aí é um exemplo do que a teoria lá, com esses manuais, com essas publicações, o que elas fazem? Essas publicações, a gente levando para a prática, dá esse resultado. Um exemplo do resultado de todo aquele trabalho teórico que foi realizado é a APA da Baleia Franca, os Caminhos da Baleia Franca, que é uma trilha regional inserida na APA da Baleia Franca em Santa Catarina. É um projeto idealizado por voluntários, inclusive a pegada da APA da Baleia Franca, dos Caminhos da Baleia Franca, foi desenhado por um voluntário e também pela equipe do ICMBio. Todo esse trabalho, esse Caminhos da Baleia Franca, está sendo implementado pela Brigada Local lá, dos ATAS, e com apoio das prefeituras e parceiros locais. Então, é importante ver como essa governança local funciona, porque a gente vê a prefeitura, por exemplo, cedendo madeira para fazer placas, a gente vê um voluntário elaborando uma pegada, desenhando essa pegada, a gente vê a equipe do ICMBio atuando com os ATAS. Então, é toda uma estrutura que é realizada para a gente chegar lá no final e poder entregar e implementar uma trilha de longo curso. Então, é um exemplo bem bacana esse aqui. Então, aqui tem algumas fotos. Eu não vou me delongar aqui na APA da Baleia Franca, porque quem quiser saber mais sobre o projeto vai ter uma palestra sobre o Caminhos da APA da Baleia Franca e aí vocês vão poder saber mais com detalhes sobre o projeto. Enfim, pessoal, quais são as perspectivas do ICMBio rapidamente para a gente terminar? A gente busca, assim como o MMA já falou, a própria associação, o Ministério do Turismo, nós também buscamos o fortalecimento da atuação conjunta entre esses órgãos, Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente e a gente, do ICMBio. A gente também precisa de maior integração de estados e municípios aos projetos de trilha de longo curso. Um exemplo dessa necessidade é exatamente que tem duas unidades de conservação e um município no meio. Então, a forma da gente conseguir fazer essa interligação é realmente integrando estados e municípios, articulando mais com os estados e com os municípios para a gente conseguir fazer essa implementação. E também, acima de tudo, gente, é muito importante o fortalecimento da participação de vocês, a participação da sociedade civil na governança da Rede Trilhas. E aqui a gente destaca, inclusive, a importância da atuação da associação da Rede Trilhas. É muito importante que a Rede Trilhas venha para o processo, não só como convidado, mas como participante efetivo nessas políticas que são criadas, junto com o MMA, junto com o Ministério do Turismo. é muito importante que a associação esteja presente e que a associação participe ativamente dessas decisões, dessas políticas que a gente vem desenvolvendo. E também uma outra possibilidade que o Hugo falou, seria, ele falou mais em um conselho nacional. Nós já estaríamos propondo uma espécie de fórum permanente. Um fórum permanente que atuasse não só com estados e municípios, ou seja, a gente inseriria os estados, os municípios, mas, novamente, vocês, sociedade civil, devem estar envolvidas, precisam estar atuando para que a gente consiga efetivamente desenvolver a Rede Trilhas e a governança de forma geral. então a gente propõe esse tipo de coisa. Antes de terminar, gente, já estava finalizando, eu quero só agradecer a minha equipe, a CGUPE, a todos os colaboradores terceirizados, a Coeste, a Conses, a Dovis, a todos vocês que são servidores extremamente capacitados, extremamente dedicados, é muito lindo ver o trabalho que vocês desenvolvem e, para mim, é uma honra fazer parte dessa equipe. Então, muito obrigada a vocês e muito obrigada à minha equipe. Bom dia. Obrigada. Quero convidar agora, para dar sequência à nossa mesa, o gentil Venâncio, coordenador de gerência de projetos de promoção internacional do turismo de natureza. Obrigada. Está bom isso aqui? Acho que tem que mudar a tela, não é? Está na sequência? Então, vamos lá. Pois bem. Bom dia a todos. primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar participando dessa mesa. A Embratur, hoje, é uma empresa brasileira de promoção internacional do turismo. E, depois da pandemia do Covid-19, ainda estamos recuperando o turismo. muitos parceiros do trade, muitos empreendedores, pequenos, médios, principalmente, sofreram muito, bastante. Tivemos aqui no nosso país as unidades de conservação, muitas delas fechadas. A Embratur esteve presente na reabertura como um momento de celebração, quando a gente pôde voltar a desfrutar desses espaços. A Embratur, como eu falei, é um serviço social hoje e é uma empresa privada de interesse público, compõe como sistema S também o Sebrae, que é um grande parceiro, e tem hoje o objetivo de planejamento e formulação e implementação das ações de promoção, comercialização de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior, em cooperação com a administração pública federal. Nós participamos de um acordo de cooperação junto com o Ministério do Turismo, com o ICMBio, com o Ministério do Meio Ambiente, para a promoção dos parques nacionais, onde têm surgido diversas oportunidades, principalmente, na prática das trilhas e trilhas de longo curso, que o ICMBio conseguiu dar uma organizada nisso e, através desse acordo de cooperação, a gente conseguiu bons frutos e bons resultados. A Embratur, ela vem, era um instituto, depois surgiu o Ministério do Turismo, depois agora transformou-se em Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, e, com isso, a gente teve a oportunidade de ter a criação de uma gerência de promoção internacional de turismo de natureza, onde não se falava, era um segmento que correspondia em torno de 17% em interesse do público do turismo internacional para o nosso país, isso mudou bastante com a pandemia, a gente tem pesquisa, acesso a vários dados de diversas instituições nacional e internacional, e hoje o foco, a mudança nessa objetiva de procurar o turismo de natureza, o ecoturismo, as trilhas estão no topo da procura dos turistas mundialmente. A gerência divide em duas coordenações, tem a parte náutica e ecoturismo e aventura, mas o que isso tem a ver com o tema da governança e das trilhas de longo curso, mas a gente tem trabalhado diversas frentes e o ecoturismo e aventura, as trilhas e os parques nacionais, o cicloturismo, outras, observação de fauna e de flora estão dentro da nossa prioridade e da grade de importância do trabalho na promoção internacional. A parte náutica, o mergulho, a pesca esportiva, os recifes artificiais e outras discussões que são como cruzeiros, chartes e as trilhas aquáticas também, a gente tem procurado incentivar e apoiar em todas essas frentes. Os caminhos que se levam em uma trilha, um caminho tem sempre o que levar a algum lugar. Ou você vai, no final, ter uma paisagem exuberante, ou uma cachoeira para você tomar um banho, ou caminha para ver uma ave rara, ou caminha para ver um pôr do sol, ou caminha para você desfrutar de uma beleza, ou de comer uma galinha caipira, ou de fazer qualquer outra atividade. E as trilhas são um produto que tem em todos os recantos do nosso país. Por menor que seja o município, uma vila, você tem a trilha como um dos principais meios de praticar o turismo, seja na forma mais incipiente que exista, mas em todos os lugares desse país a gente tem um produto, um ativo, que é o praticante das trilhas, das caminhadas, do cicloturismo por todo o país, por menor que seja o município. A governança vem tratar de que essa importância, a gente participou ontem da oficina, a Dani estava em conjunto, a Tatiana, a Fabiana, o Hugo e outros aqui que estão, e a gente tem procurado muitas vezes, isso é muito do brasileiro, de procurar um pai para a criança, para esse produto. E a governança não pode trazer mais burocracia do que hoje temos no nosso país. Tudo é norma, lei, burocracia, que muitas vezes atrapalha quem está lá na ponta empreendendo, quem está lá na ponta fazendo a sua promoção ou que seja um operador, por mais que seja pequena a empresa, mas ele está lá sofrendo para poder fazer acontecer e promover as nossas atividades turísticas. Então, a gente tem um entendimento que essa governança pública, ela compreende tudo o que uma instituição pública faz para assegurar que sua ação esteja direcionada para objetivos alinhados aos interesses da sociedade. Nós aqui fazemos parte de uma mesa onde 80% são os órgãos governamentais chamados para discutir a governança. Eu acredito que tem que ter, sim, um posicionamento, como o Hugo falou, um direcionamento de um órgão público para liderar essa governança. Mas, cada um desses entes aqui, a Embratu faz a promoção internacional, vamos colocar na prateleira ainda mais as trilhas longo curso. O Ministério do Turismo faz, na sua governança, a promoção desses destinos e desses produtos turísticos. O Ministério do Meio Ambiente faz com que essa política aconteça, foi quem mais mostrou ações e trabalhos que estão sendo desenvolvidos para a consolidação disso, com a regulamentação em 2019 da portaria, da rede de trilhas e o ICMBio já fez o seu papel. A gente vê aqui muitos parceiros que trabalharam há muitos anos e vêm trabalhando e desenvolvendo essas inúmeras atividades para a gente chegar até aqui num brilhante congresso e grandioso como está sendo esse aqui. E o ICMBio tem a sua governança dentro das suas atribuições regimentais. dentro dos parques as trilhas estão organizadas, são em todos, não, mas estão organizadas e são produtos de exemplo para serem seguidos. Mas a gente quer mais, a gente quer conectar os parques a outros parques, então tem que sair fora dos muros para que a gente veja. Estou vendo que a Viviane está fazendo ali um V da Vitória, mas são dois minutos. Já estou concluindo. E aqui os princípios diretrizes, capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, essa transparência nesse sistema todo. E as principais barreiras que a gente também discutiu ontem em diversas mesas e quase em todas as mesas que a gente assistiu se fala em governança. Então, a gente tem um desafio de sair com um produto encaminhado daqui de como isso deve ser feito e essa governança sair como um produto desse Congresso. Então, essas barreiras, as abordagens que são colocadas, muitos já falaram aí, eu vou adiantar mais agora, e a gente falta uma comunicação, um interesse entre o público e o privado, tem que se comunicar mais e a gente fazer com isso um resultado mais efetivo de tudo isso que a gente está discutindo. Então, estratégia para definição de diretrizes, objetivos, planos, ações, além de critérios, e também alinhamento entre organizações e partes interessadas. Eu acredito que aqui está todo mundo alinhado realmente com tudo que está sendo colocado. Monitoramento, temos que acompanhar esses resultados, melhoria do desempenho e o processo decisório baseado em evidências. Aqui eu já vou pular essa parte também, porque a gente tem que ter uma atuação e uma governança integrada, participativa e que possa discutir e qualificar quem está lá na ponta para entender. Temos que levar os gestores municipais, estaduais, sensibilizados, eles têm que entender como é o processo. Porque o que muito acontece é que as pessoas querem ser donas das trilhas. Então, o governo municipal, o estadual de determinada localidade, ela quer participar, ajudar, contribuir, mas ela quer ser o principal ator nesse processo. E eu acredito que aqui não tem esse principal ator. Aí o acordo de cooperação que nós falamos, aí o manual da rede de trilhas de sinalização em parceria com o ICMBio, o Ministério do Turismo está incluindo agora o manual, a gente participou da oficina, eu queria mais um minuto só para concluir, pegar o tempo dos colegas que não usaram todo, e dizer que eu tive uma grande oportunidade de estar como diretor de fomento e projetos da então secretaria criada pelo governo Bolsonaro agora em 2019, de ecoturismo. O Gilson, o ex-ministro Gilson, era o secretário lá, e nós trouxemos para a pauta do dia a dia as trilhas, todas as discussões e aqui eu vejo o Bernardo, vejo todos os do ICMBio, queria fazer esse relato na pessoa do presidente Simanovich e de todos vocês que já fizeram parte dessa discussão desde o início. A gente recebeu o Hugo, o Pedro Menezes, que logo quando a gente começou, se prontificou a mostrar a importância dessa rede, e eu acredito que há uma confusão na rede brasileira de trilhas de longo curso que é muito maior do que a rede que a gente está pretendendo, pelo menos hoje. Eu acho que nós temos um sistema nacional de rede de trilhas, a rede já existe, vocês é quem fazem, são os protagonistas principais. Depois eu pude passar para a Embratul e levei na bagagem ainda a pauta das trilhas. O presidente Silvio Nascimento, hoje, da Embratul, a diretora Carissa, o ministro Carlos Brito, enviam todo o apoio a esse nicho e esse segmento. Então, o Ministério do Turismo, a Embratul, tem essa disponibilidade e esse apoio. E aqui tem o QR Code, eu vou deixar também a apresentação. Nós temos ali a publicação de cinco parques nacionais, são vídeos, nós fizemos dois vídeos. Dentro desses, são experiências que foram levadas, agora, ultimamente, para o Oregon, nos Estados Unidos, na Elevate, desse ano, onde promovemos os parques nacionais. E, no Parque Nacional da Tijuca, eu falei com o nosso amigo Vini, da Beta, para que a gente levasse a experiência de trilhas e levamos a experiência através da doação de imagens e vídeos. Isso é uma dificuldade, minha gente, até para comprar imagens de trilhas, praticando trilhas de longo curso ou fotos ou vídeos, até no banco de imagem comprado, hoje, a gente tem dificuldade de achar essas imagens. Então, a gente tem recebido a doação voluntária de imagens e vídeos para que a gente possa promover a trilha de vocês mundo afora. Então, a gente... Eu não vou passar aqui porque o vídeo são cinco minutos e eu não tenho mais nenhum. Aqui são os últimos materiais promocionais que a gente tem feito, vai estar disponível para vocês também, está em QR Code também. Trilhas de longo curso, tem o panorama nacional, mundial, e todos os dados de inteligência para esse segmento, o cicloturismo, a observação de aves e o turismo equestre também. E aqui é um livreto, um manual, que já está em inglês também, que promove 10 parques nacionais nossos, que todos eles também têm trilhas dentro e estruturadas. São todas as plataformas e redes sociais da Embratu que têm levado, o Dia do Meio Ambiente, e todas as ações integradas com o M2, com o MMA e o ICMBio. Temos um país continental, uma diversidade geográfica que não tem em nenhum país do mundo, não temos, como o ex-ministro Gilson Machado fala, aqui a gente não tem furacão, terremoto, então nós temos um país lindo, bonito, por natureza, para que seja feita e levada aos quatro cantos todas as ações de turismo e de natureza. A cultura e as trilhas aquáticas são diferenciais para o mercado internacional. 83% dos turistas do mundo consideram como prioridade viajar em um destino sustentável no futuro, então nós temos que preservar, conservar e fazer um turismo sustentável. Aí são os produtos, a estratégia que a gente precisa ter para que uma trilha ou qualquer outro produto turístico seja de promoção importante para a promoção internacional, são todos esses aí, nós temos aqui na Cora Coralina e em outras trilhas aí já esse perfil totalmente pronto. e o Brasil tem o potencial de se tornar um dos destinos internacionais mais conhecidos para trilha de longa distância do mundo. Então vamos fazer com que isso aconteça. Muito obrigado, a Embratu é um parceiro e vamos divulgar as trilhas de longo curso para o Brasil todo. Muito obrigado. Obrigada, gentil. Agora eu quero convidar a Isabela para encerrar as apresentações. Como representante, nós convidamos a Isabela como representante dos estados. Sabemos que a gente não tinha condições de convidar todos os estados para compor a mesa e o estado do Paraná tem sido bem parceiro aí na composição, na implementação das trilhas. Estamos trabalhando na implementação de uma grande trilha que é a trilha do Peabiru. Estamos aí, temos aqui a presença da TIEM, uma grande parceira que tivemos a oportunidade de conhecer. por isso a Isabela está aqui representando o estado do Paraná como todos os estados do nosso Brasil, mas eu quero depois, no final, nós vamos deixar aqui os nossos contatos para que todos os estados também consigam contribuir, consigam apresentar e se sintam representados aqui nesta mesa. Isabela, fique à vontade. Obrigada, Adai. Bom dia a todos. Bom, pessoal, acho que para a gente conseguir fechar essas falas também é legal a gente trazer um pouco do nosso case Paraná também, trabalhando com governança. A gente sabe que isso se tornou, até no decorrer do tempo, o programa de regionalização aplicado no estado do Paraná e teve o reconhecimento com o Ministério e o Embratur também como um case de referência de aplicação da governança. Então, nada mais interessante do que a gente entender um pouquinho de como isso tem funcionado dentro do estado, aplicando isso, e como a gente pode utilizar disso também para aplicação dentro do sistema das trilhas de longo curso. Bom, então, o entendimento do que é uma governança, da importância disso ser trabalhado de acordo com a necessidade individual de cada situação. Então, aplicando isso à realidade do local, às necessidades da comunidade, à construção conjunta. Então, vem muito dessa possibilidade do interesse da sociedade também de querer trabalhar com essa questão. Então, esse processo, ele tem que ser participativo, ele precisa ter esse envolvimento, ele precisa ter essa construção, uma regulamentação, como foi colocado aqui, ela é importante para que a gente possa ter o processo organizado também. e dificilmente a gente vai conseguir que isso seja padronizado, porque a gente precisa entender as necessidades individuais de cada projeto, de cada situação que você vai aplicar e como que isso vai funcionar. Então, aqui a gente vê essa necessidade da integração, da cooperação, a corresponsabilidade, então, a formação realmente de um sistema que vai ser trabalhado em conjunto. E aí, aqui eu já trouxe o exemplo do Programa de Regionalização do Turismo, que a gente tem isso muito bem aplicado hoje, pela coordenação nacional, através do Ministério, com o Conselho Nacional. Dentro do Estado, também, a gente tem a atribuição para o órgão oficial de turismo, no caso aqui, a gente tem hoje pelo Estado do Paraná, a CDS, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, e a Paraná Turismo, que é a autorquia que faz essa relação com o PRT. Na coordenação regional, aí sim, a gente tem as instâncias de governança regional. Então, são as associações que fazem esse papel de aglutinar todos esses entes, juntando a iniciativa privada, o poder público, o terceiro setor, e dentro do município, aí sim, com a coordenação municipal, com a aplicação dentro do Conselho Municipal de Turismo, que também é uma ação participativa, que também vem para trazer justamente esse papel de juntar aos atores, de poder trazer o posicionamento do empresário para dentro da ação efetiva do que o poder público está organizando para a gestão e para as políticas públicas. Bom, hoje, no Estado do Paraná, então, a gente está aí dividido em 15 regiões turísticas, cada uma delas, então, tem a sua IGR. As IGRs, hoje, elas têm trabalhado nesse processo das associações, então, cada uma com a sua organização específica, pensando na necessidade, então, algumas delas surgiram a partir das associações de municípios, outras das associações empresariais, então, a gente precisa pensar isso de uma forma organizada, é claro, então, dentro de um programa, dentro dessa constituição do PRT, mas de forma a entender a necessidade e a formatação de cada região. Então, tem essa possibilidade de a gente trabalhar não com uma questão padronizada para cada uma, para construir associações, mas entendendo como aquele espaço já tem se organizado e poder aplicar isso, trazer isso para somar, é claro. E hoje, então, a gente tem o nosso plano estadual de turismo, que é o Paraná Turístico 2026. O Paraná Turístico foi concebido no ano de 2016, pensado também a partir de um processo participativo de forma conjunta. Para construir esse plano, foi trabalhado com oficinas em todas as regiões turísticas, então, a gente teve a participação de mais de mil pessoas podendo colocar a sua opinião, a sua consideração, e isso ser levado para essa construção. Esse plano, ele tem um monitoramento dele formalizado e trabalhado a cada dois anos, então, a gente sai a campo durante esse período para fazer esse processo, fazer a atualização, entender como as regiões têm trabalhado, quais as necessidades de atualização disso, quais foram as metas que já foram cumpridas, justamente para que a gente possa ir avançando e entendendo quais são as necessidades de correções do processo, porque ele não é um processo que vai funcionar construído exatamente do início ao fim, então, a gente está falando de um plano a longo prazo, então, como a gente vê o exemplo da própria pandemia agora, a gente teve inúmeras mudanças nos encaminhamentos do plano, justamente por conta disso, então, novas propostas que foram surgindo no meio do caminho que precisaram ser incluídas dentro dessa construção do plano também. Então, aí a gente está hoje com um processo de implantação, de reconhecimento e certificação das IGRs também, isso é um processo que nós construímos dentro da Paranaturismo, justamente pensando nessa formalização e organização delas. Então, hoje todas elas estão formalizadas com o seu CNPJ, com a organização toda preparada, regulamentada, e estamos com uma ação efetiva justamente pensando nessa atividade de gestão do trabalho delas. Então, como você dá a sequência ao trabalho, como você poder ter, o Hugo estava falando de poder contratar uma equipe técnica justamente para poder continuar a tocar o projeto. Então, é exatamente nesse momento em que a gente está aqui com elas também. Então, todas formalizadas, organizadas, mas como a gente vai dar continuidade para esse trabalho, como a gente vai envolver o município para dentro disso também. Então, trazer todos esses entes para dentro do processo de uma forma qualificada e organizada. E aí, para fechar a minha fala aqui também, não tinha como não falar, não é, Tiem? E aí eu vou falar no nome da Tiem aqui de novo, como a Day falou, porque ela realmente é a pessoa que botou embaixo do braço a pastinha e foi batendo de porta em porta para a gente conseguir, de fato, ter essa marca aqui do caminho do Peabiru hoje construída e em trabalho sendo pensada agora para que a gente possa dar continuidade. Então, uma das primeiras ações que a gente teve quando começamos a pensar no Peabiru foi justamente essa questão da definição dos trechos. então, o projeto do Peabiru, eu não vou me estender nele hoje, porque o Rafael vai apresentá-lo numa mesa hoje à tarde também aqui para vocês, mas ele vem muito nesse sentido de cruzar o Estado. Então, ela é uma trilha estadual hoje, sendo construída como uma trilha estadual, mas que a gente precisa pensar nessa definição dos trechos, justamente para poder ter essa definição dos segmentos que vão ser trabalhados dentro dessa trilha, as diferenças dentro de cada um desses trechos, os entes que vão participar e aproveitar dessas estruturas que já estão preparadas. Então, as IGRs já estão formalizadas, organizadas, trabalhando com o projeto, trabalhando com ações de turismo, efetivamente, em cada uma das regiões. Então, a gente pode se aproveitar dessas instituições que já estão aglutinando todos esses outros parceiros dentro da região, efetivamente, mas também sem deixar de lado outras propostas que já vinham surgindo, que a gente pode trazer para dentro do projeto também, de uma forma a contribuir, a somar. Então, não necessariamente todas vão querer participar, todas vão se envolver, mas a gente pode, sim, aproveitar dessas oportunidades para a continuidade, para a sequência, para a construção dessas propostas que estão vindo aí. Bom, pessoal, era isso, era mais nessa proposta de trazer um pouquinho aí do nosso case estadual também, esse entendimento, acho que para a gente fechar aí a mesa também. Muito obrigada. Obrigada, Isa. Eu quero só, propositalmente, eu tinha pulado, se puder voltar mais fácil aí para mim, no último slide do Ministério do Meio Ambiente, que é os nossos contatos, eu queria deixar aqui na tela, acho que é mais fácil você voltar aí do que eu voltar tudo, é os contatos do Ministério do Meio Ambiente. O que acontece? Eu, propositalmente, pulei, e eu queria, deixei aqui para o final, antes da gente abrir rapidamente os últimos minutos que nos restam para uma discussão, quero deixar aqui na tela o contato do Ministério. no início, acabei não falando o meu nome, meu nome é Daiane Rocha, estou diretora de concessões ali na Secretaria de Áreas Protegidas, como bem disse o Gentil, era Secretaria de Ecoturismo, hoje ela é secretaria de Áreas Protegidas, só que eu cheguei em janeiro deste ano, e esse trabalho já vinha sendo desenvolvido com maestria e excelência pela Viviane Andrzejewski, com a equipe, e eu quero aqui deixar o mérito para ela, para o secretário adjunto, Gastão também, que vinha desenvolvendo esse trabalho, a Ellen está aqui nos ajudando, nos apoiando também, Ellen, obrigada por esse trabalho, o Marco, o Pablo e o Mônica, que já vêm desempenhando também todas as análises, esse trabalho que vem sendo feito aí das trilhas, a equipe que não está aqui presente, a Raquel e a Amanda não podem estar, mas estão em Brasília, trabalhando para que nós pudéssemos estar aqui hoje, apresentando esse trabalho para você, e todo o departamento de concessões, então, em nome do secretário Olivaldi, da Secretaria de Aras Protegidas, eu quero deixar aqui os nossos cumprimentos e o agradecimento a todos os servidores, colaboradores, aqueles que têm prestado um excelente serviço em nome do Ministério do Meio Ambiente. E está aqui o nosso contato, eu sei que são todos vocês que contribuem para essa governança, e todas as contribuições, sugestões que vocês puderem deixar e trazer para nós, será de muito bom grado para que a gente possa trazer esse amadurecimento junto com todos os atores que estão aqui, nós já temos um desafio, que é o do Hugo, de estabelecer uma data, mas eu quero também trazer, abrir para vocês, eventualmente, se vocês já querem trazer alguma contribuição, alguma pergunta, algum questionamento, nós temos já dois, três, com mãos levantadas, eu quero pedir uma ajuda, Vivi, você me ajuda aqui, para a gente já ir colhendo, porque o nosso tempo é curto, e, eventualmente, aquilo que a gente não conseguir debater aqui nessa mesa, a gente vai estar sempre à disposição de vocês ao longo do dia, para que a gente possa estar colhendo as contribuições e seguir nessa discussão, que é um tema superimportante, relevante para a nossa rede Trilhas. Bem, bom dia a todos. Eu sou o Noé da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Estado do Paraná. Em primeiro lugar, parabenizar pela temática, e, ao mesmo tempo, eu me senti na necessidade de dar alguma contribuição nesse processo. Nós tivemos o tempo, um programa com a União Europeia, e lá nós aprendemos muito com essa questão de governança. Então, tem uns pontos interessantes que nós, no Brasil, temos dificuldade de alavancar. Primeiro, governança não é tocada por órgão público. Essa era uma característica deles. A governança tem que ser liderada pela comunidade local, ou por um empresário, ou por uma federação de indústria. Esse é o posicionamento. Porque, a partir do momento que o órgão público sai da governança, da liderança, morre tudo. Nós tivemos o exemplo dos clusters e os arranjos produtivos locais, que, para mim, também servem de exemplo, que foi criado, na época, um grupo permanente, um grupo de trabalho permanente para arranjos produtivos locais em nível nacional. Então, esse grupo era composto por ministérios, afins, instituições financeiras, academia, SEBRAE, etc. Então, isso era uma governança em nível nacional. Em nível estadual, foram criadas as redes estaduais com esse mesmo processo. A nossa rede estadual era liderada pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Por que isso? Porque os órgãos são demandados. O governo é empurrado. Então, os interesses têm que ser da comunidade, têm que ser da sociedade. Um outro ponto que nos chamou a atenção, que, para estruturar uma governança, você tem que levar em consideração a questão tripartite, que é governo, iniciativa privada, academia. Ainda tem outro detalhe que na Europa eles estão usando. Instituições financeiras. Então, em nível estadual, essa configuração de rede para lá é assim. Nós temos dificuldade aqui no Brasil, mas, assim mesmo, no âmbito estadual, nós conseguimos, no Paraná, trazer caixa econômica para dentro, o Banco do Brasil. E eu vejo que, nessa situação das trilhas, nós temos um gap muito grande, que é atrair as instituições financeiras para esse processo, principalmente para financiamento de atividades econômicas locais. Então, essa é a minha contribuição. Bom dia a todos e a todas. Marques Cabral, gestor em turismo, gestor ambiental e consultor SGS. Primeiramente, parabéns a todos aí, os palestrantes, por ministérios também. E, ao mesmo tempo, como diz o colega, dar uma contribuição e fazer uma provocação. Quando o Hugo se alentou da criação do conselho, de imediato, com o companheiro de atrai, falei assim, o conselho não vai funcionar. Aí a Isabela veio e me fez o espelho do turismo. E eu já fui presidente de fórum regional de turismo por três mandatos e pude visualizar isso da seguinte forma, até o ponto que ela chega da personalidade jurídica. Então, se você tem o fórum regional, o estadual e o nacional, você chega dentro do conselho do meio ambiente e dentro do conselho do turismo. Então, essa é a provocação, tipo assim, esqueça essa possibilidade de um conselho nacional, você não vai conseguir. Nós não conseguiremos, não adianta. É criado via decreto, entre uma série de situações, não vão ter um resultado, porque o turismo só conseguiu alavancar quando ele saiu da Barra da Saia. E foi por meio do processo de regionalização. Então, essa vivência que eu já tenho e tive, ainda estou tendo, a margem de estar hoje limitando mais na área de comitês de bacias, eu poderia também ponderar aqui que os comitês de bacias podem ser um excelente instrumento de gestão ou de governança para que o turismo não seja colocado sempre em último lugar. E, quando eu falo o turismo, eu já implico direto o turismo de aventura, porque, de forma geral, não existe atividade turística que não dependa de recurso hídrico. E foi dito aqui pelas trilhas aquáticas. Então, essa é a provocação e, ao mesmo tempo, a gente evoluir com essa ideia de criar os fóruns. Acho que é uma provocação boa, sadia. Obrigado. Bom dia. Eliane, de casa. Estou aqui de novo com o Marco Cabral, não é, Marco? Colega? Eu vi todos falarem aqui e não vi ninguém falar de educação ambiental. Então, aqui, a minha pergunta é dentro da governança não consta esse item, educação ambiental, porque a gente hoje está vivendo uma crise hídrica. Conversando sexta-feira com o presidente da Saneágua, ele disse que nós estamos vivendo uma guerra pela água. A água é um dos elementos mais importantes das trilhas de longo curso e eu não vi ninguém aqui falar de educação ambiental, porque cada um desses vilarejos por onde essas trilhas passam precisa entender de onde essa água vem, como é que estão as nascentes dessas águas que fazem parte desse ambiente e que vai contribuir para o enriquecimento dessas trilhas. Então, fica essa pergunta. Tem mais alguém que quer fazer? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Valdizar Andrade, eu sou de Mato Grosso, sou presidente de uma IGR. Já conheço um pouco da experiência e também conheço um pouco das dificuldades que nós temos de conduzir as nossas IGRs, às vezes, por um problema de omissão do poder público municipal. Mas, é um desafio a cada dia e, no outro dia, é o recomeço. eu quero parabenizar a Associação Brasileira de Trilhas pela iniciativa. Esse congresso, ele é o momento em que nós tocamos a bola do círculo central. Nós começamos o jogo. Até então, a questão de trilhas era uma coisa muito individualizada, cada um pensando no seu próprio eu. Eu acredito que, a partir de agora, nós passamos a ter um pensamento coletivo. Parabéns a vocês e sei que não é fácil organizar um evento desse porte. Estou aqui falando em nome da nossa IGR, que agrega dez municípios, entre eles o município de Chapada dos Guimarães, no estado de Mato Grosso, que muitos conhecem, e dizer que nós estamos credenciados a nos habilitar para organizar um congresso desse porte no Mato Grosso, juntamente com a Associação Brasileira de Trilhas, que nós queremos um particular com o Hugo para estarmos discutindo essa oportunidade. Mato Grosso tem uma expansão territorial que é maior do que muitos países da Europa e tem uma riqueza natural além do imaginável e nós estamos querendo, estamos buscando desenvolver atividade de trilhas. Eu sou trilheiro, sou peregrino, e se quiser me chamar de caminhante, eu também não me importo. Apesar do meu porte avantajado, é que eu vou fazer uma caminhada agora na Europa de mil quilômetros e eu preciso reservar calorias para queimar. Por isso, eu deixei ficar assim. Certo? Muito obrigado. Gente, é só mais um detalhe que eu queria abrir aqui para vocês, é que a gente fez um projeto recentemente, que o Max faz parte, que é um filme que mostra as águas do cerrado que saem dos aquíferos do cerrado, Bambuí, Urucu e Guarani. Nós fizemos sete exibições em locais diferentes, em cidades diferentes, e em nenhum deles existia uma pessoa de qualquer faixa etária que conhecia esses aquíferos. Então, a desinformação no meio pedagógico do Brasil é grave. E aí, por isso, também gostaria de aproveitar esse começo dessa história aqui para que não aconteça a mesma coisa. Bom dia a todos. Acho que, para não tomar muito tempo, ser rápido, mas acho que eu pude... Quero corroborar com a fala do Noé, do Marcos, do Hugo, do Gentil, porque cada um trouxe um pouquinho de desafios e o que a Isa trouxe. Eu fui diretor da Paranaturismo, sou diretor do Instituto Água e Terra, que faz a gestão das unidades de conservação do Paraná, sou diretor da secretaria e fui executivo de uma IGR do litoral do Paraná e fui executivo da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. Então, quando o Hugo fala da data, acho que a meta, sim, tem que ter. Nós temos que definir metas, temos que definir prioridades para que isso possa avançar enquanto na instituição de uma governança ou numa forma de gestão coletiva desse processo. Mas eu concordo quando o Gentil fala dessa questão de nós termos inúmeros conselhos, inúmeros fóruns, inúmeros... Aqui, a maioria de vocês, empreendedores, são eu presas. Eu sou o próprio dono, sou a única pessoa e o único funcionário. E eu tenho que me envolver com a Associação Comercial Municipal, eu tenho que me envolver com a Beta, eu tenho que me envolver com a IGR, eu tenho que me envolver... E eu não tenho tempo para tudo isso. Estou imaginando aqui a maioria de vocês vendo se todos os dias eu fosse participar de uma reunião que é necessária, isso acaba trazendo assim, como é que eu conduzo o meu negócio se eu tenho que estar a todo momento envolvido em algum conselho, fórum ou dessa forma. Então, isso realmente é uma grande dificuldade. E quando o Noé e o Marcos falam dessa questão do poder público, o poder público realmente é quem estabelece as diretrizes, as políticas, mas ele não é o executor. E mesmo em se falando de conservação da biodiversidade, mesmo em se falando da questão da produção do turismo, nós estamos falando aqui de uma iniciativa privada, de uma atividade privada, que o maior interessado disso tudo é quem vende, quem executa, quem opera esse processo e é quem deve liderar esse processo. Então, quando nós pensamos na forma de governança, eu acho que o desafio e o que nós conseguimos fazer no Paraná foi justamente isso, as instâncias de governança regionais que representam, são esse elo de ligação entre o poder público estadual, que representa a política nacional e estadual e os municípios e os empreendedores, elas são constituídas via CNPJ, são lideradas por empresas, mas que têm na sua configuração o poder público como fiscalizador, no seu conselho fiscal, por exemplo. Então, conseguimos fazer dessa forma e mesmo no estado do Paraná nós temos diferenças, temos 15 IGRs, mas três, quatro realmente que têm hoje pujança e conseguem atuar de forma. Eu fui do litoral, que é uma das quatro, cinco que conseguem caminhar de forma sozinha, que têm receita, que conseguem fazer ações, mesmo que com muita dificuldade fazem. Então, acho que só para trazer essas considerações, porque eu sei que eu vou falar à tarde, mas é que o tema era governança, eu não poderia deixar de contribuir com isso, porque eu acho que é tão importante, quando nós falamos de tantos conselhos e fóruns, e a gente sabe a dificuldade, nós, poder público, de estar, nós não temos capacidade de estarem todos ao mesmo tempo. Obrigado. Eu sou um comentário rápido aqui, porque a colega tocou na questão da educação ambiental. Para dar um exemplo bem objetivo de como a trilha pode contribuir com a educação ambiental, acho que todo mundo aqui está conseguindo visualizar isso, a própria presença sua no ambiente natural vai te dar conhecimento, através da percepção que você vai ter, das informações que vão ser dadas, e tem uma forma também muito objetiva que a gente tem lá no Rio de Janeiro alguns exemplos, são as trilhas interpretativas. A trilha interpretativa tem uma proposta de ensinar a quem está caminhando o que se deseja. Então, por exemplo, nós temos no Parque Nacional da Tijuca uma trilha interpretativa para alunos, onde o aluno percorre a trilha e vai tendo placas numeradas em sequência, aqui explicando, por exemplo, no caso do Parque Nacional da Tijuca, o ciclo hidrológico e a importância da floresta para a conservação das águas na unidade de conservação. É só um exemplo prático do muito que pode ser feito. Obrigada. Algum dos nossos painelistas quer fazer algum comentário ou eu posso fazer um apanhado geral aqui? Bem, eu... Você quer falar? Tá. A última contribuição, pode ser? Tudo bem. Parabéns a todos. Meu nome é Ebert, sou professor na Universidade Federal dos Vazos de Chumucuri, represento as trilhas Transpinhaço, trilha Verda Maria Fumaça, Caminho do Sertão, aqui com o companheiro Paraca, e Caminho Santilé. Sobre a questão da governança, ela naturalmente implica em gestão descentralizada e eu acho que a própria política de regionalização mostrou isso, obviamente. Nesse sentido, pensar em inteligência territorial implicaria também, naturalmente, de a gente pensar na gestão inteligente dos recursos nos territórios. A gente percebe que, à luz de tudo que foi falado, que nem todas as instâncias de governança conseguem também fazer gestão disso e nem o poder público no âmbito federal consegue também ter a capacidade total ou pelo menos ampliada de reconhecer os melhores caminhos para que esses recursos sejam norteados. E, nesse sentido, eu queria reforçar que eu entendo sobre a importância da gestão descentralizada e o Conselho Nacional de Trilha seria fundamental, eu entendo que, dessa forma, inclusive, seria um facilitador da própria gestão federal dos recursos, uma vez que a inteligência territorial já estaria mais do que estabelecida e organizada. Se a gestão, nesse caso, da governança implica em organização, acho que é fundamental a gente pensar também, como o colega que bem lembrou, no caso da Europa, sobre as instituições financeiras, um Conselho Nacional com um Fundo Nacional de Trilhas, por exemplo, pode ser um caminho interessantíssimo também para facilitar a gestão dos recursos e traduzir esse recurso de forma mais inteligente, inclusive na captação de outras fontes para além dos recursos da federação. É isso. Obrigada. Bom, pessoal, de forma macro, todas as contribuições são super válidas e pertinentes. Se alguém quiser fazer a contribuição de forma formal, eu gostaria que você mandasse para a gente por e-mail, entrasse em contato. Eu acredito que a gente vai criar um canal, junto com a associação, com os órgãos de governo, para a gente amadurecer mais esse assunto. A gente entende que nós, enquanto poder público, realmente nós temos as nossas limitações e a gente não consegue encabeçar uma governança de tocar para frente uma política pública como essa sozinhos, até porque nós somos também entes políticos e a gente sabe que de tempos em tempos há mudanças no governo e a gente quer que essa seja uma política que seja perpétua e ela não se acabe à medida que os governos são transitórios. Então, a gente está amadurecendo, a gente agradece as contribuições e falando especificamente sobre educação ambiental. Esse é um pilar superimportante que o nosso ministro tem encabeçado isso e a nossa secretaria, por ser uma secretaria de áreas protegidas, ela tem como foco fundamental as nossas unidades de conservação federais, tem como pilar a conservação da biodiversidade, a educação ambiental, a interpretação ambiental e esse é um dos temas centrais que permeiam a nossa coordenação, o nosso departamento. O departamento de concessões, ele não visa só a implementação de políticas públicas no sentido de visar o mercado, os aspectos econômicos, mas o pilar, o central que o nosso ministro tem estabelecido para nós enquanto secretaria é a educação ambiental e a conservação da biodiversidade. Então, agradeço a contribuição. Isso tem sido um pilar que vai permear as nossas discussões, mas desde já a gente quer deixar o convite a todos vocês que contribuam e à medida que a gente for avançando nessa discussão da governança, que vocês continuem participando, continuem trazendo contribuições e continuem avançando nessa política pública porque entendemos que isso é importante e isso é um trabalho de todos e para todos. Está bom? E antes de encerrar... Está bom, vamos. Obrigada. Já que estamos aqui, eu queria só aproveitar o momento para fazermos o lançamento da nossa cartilha Rede Trilhas, que é um momento muito importante, é um trabalho de todos também, a implementação desses critérios para avaliação de propostas para adesão à rede nacional de trilhas de longo curso. Esses critérios, eles estão estabelecidos nos nossos normativos na portaria 407, portaria conjunta 500, conforme já foi dito aqui. Então, eu quero convidar o Ministério do Turismo, o ICMBio, aproveitar os nossos panelistas, a associação, que também é bem importante na implementação dessas políticas, eu quero que todos que a gente venha aqui na frente para fazer o lançamento oficial junto com a Embratul também. Vamos todos? Por favor, meu povo. Para que oficialmente a gente... Vamos... Coloca... Tem uma do Congresso? Pode colocar uma tela aqui do Congresso, por gentileza? Vou entregar uma cartilha para todos. Isso, por gentileza. Obrigada, gentil. Para que a gente oficialmente lance essa cartilha, ele é um trabalho a viver, quase perder os cabelos, ela não perdeu os cabelos, ela ficou com os cabelos brancos, porque essa cartilha foi e voltou, foi e voltou várias vezes, foi para o ICMBio, foi para o Ministério do Turismo, foi para o Ministério do Meio Ambiente, e vai, volta e muda e ajusta, mas, finalmente, a gente conseguiu trazer um trabalho que é bem importante para que os interessados, os proponentes, eles tenham algo em mãos, que venha trazer uma diretriz, que venha trazer um balizamento dos principais pontos que são importantes para a adesão à Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, que é uma política pública que nós entendemos que é superimportante, que é superrelevante para o governo federal, com o apoio da Associação Brasileira, que sem vocês também a gente não conseguiria caminhar, não conseguiria fazer, deixar os nossos agradecimentos a você, já cobrar o apoio da Embratul na disseminação desse trabalho, desse projeto no âmbito internacional, para que possamos ser referência no âmbito nacional e internacional em trilhas de longo curso. Uma salva de palmas a todos. Aplausos.